Olá meus irmãos, aqui é o Rael Amigo Fiel. Sou candidato a vereador com o número 27199. Estou postando os meus materiales de benefícios que eu já conquistei para meus irmãos. Eu não prometo nada a mais do que luta e companheirismo. É lutando e sendo companheiro que nós vamos conquistar. Por isso que eu peço seu voto.